Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver quantos cadernos escolares são necessários para parar um tiro de 22, 38, 44, 12 e 762. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. A Bang é uma empresa de bebidas energéticas norte-americana e na boa tem tudo a ver com esse canal. Dá uma olhada aqui, na logo dele, se você reparar bem, isso aqui é um retículo de uma luneta. E aqui no meio, isso aqui é um pratinho de tiro esportivo. Olha só, até tem alguns aqui em casa que eu já trouxe uma vez do clube. E além de ter tudo a ver com esse canal, esse energético aqui não tem açúcar, não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial e o melhor de tudo, é bom pra caramba. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal. Dá mais um olhinho aqui? Delícia. E agora, bora pro vídeo? Bom, então vamos começar como sempre com a nossa Calibre 22. Lembrando pessoal, estamos no clube de tiro, local 100% adequado e controlado para fazer esse tipo de teste. Hoje vocês vão acompanhar os disparos em primeira pessoa. Faz nem barulho, né? 22zinha, vamos ver ali. Eu acho que não passou nem do primeiro caderno. Oh, passou um caderno. Passaram dois cadernos. Olha só, 22. Será que passou três? Não, ficou no terceiro. Vamos ver se a gente encontra aqui algum projétil. Olha só. Quentinho, quentinho, direto do forno. Olha o tamanhinho. Então a nossa 22 parou no terceiro caderno. Confesso que eu fiquei surpreso, eu achei que não ia passar nem do primeiro. Subestimei a 22. Bom, nada de muito diferente na nossa imagem da super câmera lenta. Esse dos cadernos eu acho que não tem um efeito visual de destruição tão grande. É mais para ver o projétil chegando ali, o impacto, como é que é. Agora vamos para o nosso próximo 381 Calibre 38. Vocês estão vendo? Estamos com uma ponta oca aqui, semi-jaquetada. Vamos ver. Bom, bom que hoje esses cadernos aqui não dá para errar, né? Pelo amor de Deus. Olha a diferença do tamanho do buraco. Nossa! Olha a saída aqui. Olha só, parou no segundo. Não, isso aqui é um fragmento do 22. Ah tá, que susto. Ó, entrada, saída, terceiro, quarto. Olha só, parece que já está ficando aqui no quarto. Olha que animal. Estão vendo o projétil aqui, ó? Vamos abrir aqui. Página 100. Ah, não comentei? Esses cadernos tem 100 folhas cada uma. Nós temos 20 cadernos. Então nós temos 2 mil folhas. Olha que animal. A parte de trás dele parecia intacta, mas você olha aqui, ó. A deformação do projétil, que louco. Bom, então o nosso 38 foram necessários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cadernos. 600 folhas para parar o nosso 38. Lembrando que a gente está com as capas dos cadernos também. Tem umas outras folhas. Então, esse teste não são apenas de folhas de papel. São de cadernos. Seis cadernos são necessários para parar o nosso 38. Bom, agora é o bichão, hein? 44 Magnum. Hoje um alvo desse tamanho. Eu acho que o pregão não tem como errar. Se eu errar em caderno desse tamanho, eu deleto esse canal na boa. Hoje temos aqui 4 tipos de munição também. A Round Nose de chumbo pintado. Essa está com uma carga mais fraca. Temos 3 tipos de ponta oca. Essa aqui está pauleira. É aquela importada que falhou no vídeo passado. E dessas duas aqui, eu sei que uma está com uma carga mais forte. E a outra mais fraca. Agora eu não me lembro qual é qual. Talvez essa seja a mais forte. Então, vamos começar com essas duas. E depois com essas duas aqui. Bom, começando aqui então. A munição de treino. Round Nose de chumbo pintado. Você sente que o mecanismo dele é muito mais suave. Esse é um Ruger 44 Magnum. Olha só que legal que está ficando essa primeira folha aqui. Dá para ver certinho a diferença do tamanho do projétil. 22, 38, 44. E olha só que louco aqui também. Acertamos bem nos horários. Vamos ver quantos. 1, 2. Nossa, olha o tamanho do rombo que fez nesse aqui. 3. Olha isso. 4. Nossa. Aqui já tem uns pedaços de chumbo. 5. 6. Olha só. Parou no sétimo. Foi igual ao 30. Espera aí. 1, 2, 3, 4. É, atravessou 6. Igual ao 38, olha. O 44, um buraco muito maior. E o 38 aqui. Só que essa era a nossa ponta mais fraca com a carga mais fraca. Olha só, deu uma pancada aqui. E olha. Projétil quente. Até agora nada entrou no nosso sétimo caderno. Vamos para o nosso próximo disparo. Próxima munição. Ponta oca semi-jaquetada. Eu não sei se essa aqui está com a carga mais forte ou não. Vamos saber agora. Nossa, estava com a carga mais forte, hein? Eu senti no tranco aqui. Claramente a diferença é muito perceptível. Cara, eu vi saindo papel lá no fundo, hein? Será que atravessou tudo? Não é possível. Ufa. Já ia acabar com a graça do teste. Olha o tamanho da cavidade. A diferença, ó. Da ponta oca aqui. No primeiro papel já foi perceptível. Na primeira capa. Ó. Parece até que o diâmetro é maior. Nosso caderno estão começando. Dois, três, quatro. Nossa. Olha a diferença do rasgo de uma ponta oca. Cinco. Olha só. Está aqui. No quinto não é possível. Nossa. Está muito quente. Olha só a diferença. A deformação da ponta oca. Como ela aumenta o diâmetro. Está vendo? Se você olhar de frente, ó. Ela abre para fora. É igual um cogumelo. Você vê que o rasgo, o buraco é muito maior, mas penetra menos. Olha só. A comparação perfeita. Achei a outra, ó. Essa é a ponta da Round Nose. Se você olhar de frente, olha a ponta oca. A diferença do diâmetro aqui. Parece outro calibre, mas é o mesmo. Se você olhar a bundinha, é a mesma coisa. Mas essa aqui abre igual um cogumelo. Então foram um, dois, três, quatro, cinco. Bom, quero agilizar um pouco esse teste. Então agora eu vou colocar as duas pontas que sobraram. Já vou dar os dois disparos. Essa aqui, que é a ponta gringa. Essa aqui é a outra. Eu não sei qual que está com uma carga mais forte, qual que está com uma mais fraca. A gente vai saber no barulho e no tranco. É provável que essa ponta gringa esteja com a carga mais forte. Então vou colocar ela no segundo tiro. Eita, falhou de novo. Olha só, bateu e não foi, hein. Vamos ver se vai. Nossa, essa sim era a mais forte. Onde já se viu o 44 Magnum, não cuspi fogo. Olha só os dois disparos aqui. O segundo eu não salvei na câmera lenta, mas acho que nem dá muita diferença. Agora para saber qual é qual, a gente talvez precise usar a câmera lenta. Claramente o segundo foi mais forte. 3, 4, 5, nossa senhora. 6, olha só. Caramba, nossa, olha isso. Isso aqui está com um formato peculiar, hein. Parece que ela entrou de lado. Da direita, então, era a ponta sem ser a gringa, amarelinha. Foi o primeiro disparo. A gringa, ó. Primeiro a entrar no nosso sétimo caderno, hein. Ó lá. Ó, saiu do sétimo aqui. Bateu no oitavo caderno, mas não entrou, hein. Opa, estava fazendo umas contas aqui. Na verdade, foram 4, 7. Esse aqui é o oitavo. Passaram 8 cadernos, então. 44 Magnum. Essas duas munições mais fortes. E o nosso nono está intacto até agora, hein. Bom, como eu sei que a 12 vai acabar com os nossos cadernos, eu decidi passar na frente a nossa calibre 7.62, que na verdade não é, mas é um 7.62. Isso aqui é um rifle calibre 30.06 e toda a gama dos calibres 30, 300, 308, 30.06 tem o mesmo diâmetro que um 7.62, ou seja, essa ponta aqui tem a mesma largura, só que o estojo, a carga de pólvora muda. Por mais que seja o mesmo diâmetro, o 30.06 é ainda mais rápido que um fall 7.62, então é mais forte ainda. Eu provavelmente coloquei 7.62 no título, porque quase ninguém conhece 30.06, mas é o mesmo diâmetro, porém esse aqui é ainda mais veloz que um fall. E eu estou aqui com dois tipos de munição. Uma munição de treino, que tem 150 grams de pólvora, e uma outra munição de caça que tem 180 grams de pólvora, e ambas são soft point. Ela tem a ponta mole, ou seja, ela dá uma maior deformação e menor penetração. Vou começar com essa aqui, 150 grams, e depois a de 180. Ó, como esse rifle dispara duas vezes e meia a velocidade do som, é muito mais rápido do que tudo que a gente está atirando. Eu deixei a nossa câmera lenta mais lenta ainda, a gente estava filmando esse teste a 6.000 frames por segundo. Agora eu coloquei a 8.000. Não vai dar muita diferença, vai continuar rápido pra caramba. Nossa, mesmo a munição de treino. Já estou vendo o caderno deitado até. Já vamos ver o último aqui. Ó, não chegou aqui, hein? Vamos já pular aqui. 4. Ó, o disparo pegou mais baixo mesmo. Eu mirei aqui, está regulada pra 25 metros provavelmente. Ó, você vê que o diâmetro do 3006 é menor que o 38, só que é muito mais rápido. 5, 6, nossa. Olha o tamanho da cratera que fez no sétimo. Nossa. Esse é o oitavo. Nono. Entrou no nono. Décimo. Caramba. Décimo primeiro. Aqui já está um mix de papel com chumbo. Décimo segundo. Passou. Décimo terceiro. E ó, não passou do nosso décimo terceiro. Vamos abrir aqui, ver o que sobrou. É só fragmento de chumbo, ó. Ele vai ficando no meio do caminho. Foi esse mini fragmento só, que chegou no décimo terceiro, né? Já perdi a conta. 13 cadernos com a munição de treino. Olha só como é que já está largo aqui o negócio, ó. Os cadernos vão meio que espanando. Mas esse bloco aqui do fundo está bem denso ainda. Não sei se isso dá muita diferença. Estamos fazendo o teste inteiro assim, né? Vamos permanecer assim. Bom, vamos lá. Agora a nossa munição 180 grams. Eu vi na câmera lenta que o outro tiro tinha pegado em cima de um de 22, né? Esse aqui não foi na linha, mas ó. Foi mais pra direita. Vamos direto aqui pros últimos. Mais fácil ver quantos não passou. Subtraí. Olha só. Parou nesse. Sobraram seis. Chegou a entrar. Vai, podemos dizer que entrou. Então, 14 cadernos são necessários pra parar um 762. Agora a gente vai pra nossa 12, que nem de perto vai ter tanta penetração. Mas o efeito visual, como sempre, vai ser o mais da hora. Nossa, olha só que louco. Não sei que caderno é esse. Mas olha a diferença. Ele estava no chão. As duas diferenças com a carga menor e a carga maior. Ela não penetrou tanto mais, porque eu acho que essa aqui era uma ponta mais mole ainda. Por esse buraco, fica bem claro que o projétil deforma muito mais. Olha isso. Agora a nossa calibre 12. Como sempre, cartucho esportivo e balote. Eu vou dar os dois de uma vez pra agilizar. Eu vou ver se eu consigo, né? Porque eu tenho certeza que no primeiro impacto vai empurrar os cadernos ali. Então, eu vou tentar dar no intervalo curto, porque a nossa câmera lenta está com 4% só de bateria. É, não dá tempo. Nossa senhora, passou um tsunami aqui. Nossa, olha o tamanho da cratera, meu irmão. Olha isso. Quero ver o da Ferrari da frente. Nossa, olha o tamanho da diferença. O diâmetro de um balote de 12 é maior do que 1.50. Olha isso. Olha a bucha que fez aqui, ó. A bucha arrancou pedaço da capa também. Bom, vou arrumar isso aqui rapidão pra gente dar com o esportivo. Vamos lá, rapaziada. A câmera lenta tá com 0%. Vamos ver aqui. A cacetada, olha que louco, do chumbo esportivo. Eu nem coloquei todos os cadernos. Olha que animal. Nossa, primeira folha. Isso aqui tá legal pra guardar de souvenir, hein? Nossa senhora. Olha só. Chumbinho fincado aqui na capa traseira. Nem atravessou o primeiro, ó. Chumbo esportivo. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Todas as informações que vocês possam precisar. Música, links. Tá tudo aqui na descrição. Se você chegou aqui até o final e gostou do vídeo, achou que eu mereci, deixa o likezinho. Isso ajuda bastante. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.